Prancre a gritar Mas rapaz, olha aí que mundo velho pequeno Olha só quem eu encontro aqui no forró do galo cego É tu mesmo, Rosileide Que que tu vem fazer aqui, menina? Vim estender as roupas aí, ô pergunta idiota, né? Que é de ser ignorante, Rosileide Olha, Isai, tu me vê no forró Fica perguntando o que é que eu vim fazer, macho Tu podia dormir sem essa Tá bom, bichinha, tá bom Mas diga aí, tu tá trabalhando na pizzaria do Cabeludo? De nada, saí Arrumei outro emprego pra mim, lá fechou A companhia de água descobri um gato Quase que ele foi, foi preso Foi mesmo, rapaz Como é que pode? Por isso é que era a única pizzaria do Brasil Viu que tinha uma bica lá pra negada tomar banho Pois é, ali não dava pra mim não Então tá trabalhando agora onde, menina? Porque eu tô cheio de peixada aí Tô trabalhando mais a maristânia Tu lembra dela? Ah, pai, quem é que não lembra da maristânia? Irmã do Augusto Nem aquela que vende salada de fruta lá em frente do colégio É essa mesmo Eu tô no ponto dela Açaí não é muito, sabia? Pai, tá aí um negócio que tu fez, viu? Ficar vendendo salada de fruta Mas a maristânia, olha E nas horas vagas ainda bater foto Porque ela sabe bater foto, meu Deus Sabe mesmo, sabia? Qualquer dia ela vai comprar uma máquina love pra ela Pra nós bater Máquina love é o novo, olha aí, rapaz Mas minha filha mudando de assunto E aí, gosta do forró do Frank a gritar? Do maior valor Principalmente na hora que ele começa a gritar aí, ó Escuta aí, ó É massa, né? Esses griquinhos dele aí Ele tá pensando em trazer de volta sabe quem, tá bando? Quem, Isaías? As coleguinhas Será que as coleguinhas vão topar voltar? Vem cá, pai Que ele tá se estribando Aqui a casa cheia direta A entrada é três contas Vai já ficar rico Igual o pessoal dos aviões Mas, Rosileide, hein? 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 O que é que tu acha da gente Na beleza agora? Aproveitar? Vamos deixar de conversa aí E... Hein? 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 Aqui mesmo? Hein? Hein? Que negócio de... Hein? Hein? Aqui mesmo É o pé dos vidros, seu Isaías Calma aí, mim Pra cá essa raiva volta toda Que raiva é essa? Eu simplesmente tô chamando você É pra dançar, vi Ah, é? Eu pensei que tu tivesse Com enchilimento Foi mal, Isaías Mas, olha Eu não posso dançar contigo, não Eu passei o domingo todinho Comendo caranguejo, não sabe? E arranhei minha boca todinha aqui, ó Ó As patas do bicho Me cortaram aqui os beijos, ó Eu que não posso nem botar água Na boca, que arde Mas, minha filha Eu tô chamando você É pra dançar Não é pra chupar limão, não Meu Deus Aí, ó